Não sei por onde começar, se tudo que eu começo sei que tem que terminar Muita coisa pra mim falar, vou ter que explicar de onde tudo começar Nesse mundo cheio de pressa, peço paciência pra você me escutar Podia tá dentro de um Tesla, esquecendo de tudo e nem mensagem te passar 2002, nasce um bebê, uma família linda, quatro filhos e um casal Tempo passando, aquelas criança crescendo, rua sem saída pra quem não tem um real Minha coroa é referente, de fé, força e amor, ensinou isso pra gente Meu pai na nossa vida não era presente, mesmo sozinho aprende a ser diferente Mas a vida é feita de coisas que não espera, não esperei, pelo contrário, eu fiz a nova era Com humildade, simplicidade, levo a favela, posso ter saído de lá, mas a alma ainda tá nela Funk, rap, samba, joga a responsa no pai, sabe que nós manda Qualquer ritmo, nós vai, nós entra na onda Desde os onze anos, cantando e fazendo história Vários fãs gritando meu nome no brasa fora Vários CD que é ao pé pra ver se a gente mostra, realidade é foda Vem que se incomoda, tem vezes que dá má vontade de falar se foda Toda essa porra, perdi o tempo de infância Fazendo o que eu moro e perdendo as lembranças De como é ser criança, de como é estar vivo De tá com quem cê ama, de tá com seus amigos Muitos querem ver meu fim Querem ver o Pedrinho cair Quer viver as coisas boas Não quer viver as ruins Nem sabe a vida de um MC Quer palpitar sem saber Pro meus fãs fala o que amo Pros cuzão vai se foder Dedo do meio pra todos que duvidou Sem generosidade pra quem não me ajudou Minha mente até parece um metrô Cheio de ideias vem, vai, já se esgotou Tô lotado de pensamento, maluco Joias, carro, dinheiro, vai me levar a fundo Se isso acontece vão se achar sortudo Nem era pra eu tá aqui Mas se eu sobrevivi E Deus mostrou pra mim que eu tenho um legado no mundo Quantas latinhas amassei Disso não vou esquecer Quantos carros já olhei Disso não vou esquecer Sinto falta do que passei Porque isso fez eu crescer Números não é o suficiente pra preencher Vão sucar tudo de mim até depois que eu morrer Sem saber o valor e o tamanho real do meu poder Só Deus sabe tudo o que passei e passo pra viver Viajando o Brasil inteiro tentando me esconder Ilhares de pessoas na minha frente E como de costume vai me ver sorrindo O que passa na nossa cabeça Só nós entende Mas não deixo afetar Por esse mano negativo Sei que sou abençoado demais Muitas vezes me sinto sozinho Sei que até nossa sombra abandona Por isso sou a luz que ilumina o meu próprio caminho Muitos querem ver meu fim Querem ver o Pedrinho cair Quer viver as coisas boas Não quer viver as ruins Nem sabe a vida de um MC Quer palpitar sem saber Pro meus fãs falo que amo Pros cuzão vai se fuder Metei pesado Daquele jeito Pra todas elas Pra todos malocos Metei pesado Daquele jeito Pra todas elas Pra todos malocos Novinha safada Novinha tarrada Hoje tu tá com o malvadão Novinha safada Novinha tarrada Hoje tu vai mostrar o seu dom Hoje tu vai mostrar o seu dom Dão 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 Eu tava aqui no barco escutando aquele som Dão 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 Ajoelha se prepara e faz um boquete vão Ajoelha se prepara e faz um Ajoelha se prepara e faz um boquete vão Ajoelho, se prepara, ajoelho, se prepara Ajoelho, se prepara e faz um boquete bom Pra novinha que gosta e que queria Nostalgia, nostalgia Cê é matemática eu vou ter que te explicar Cê é porcentagem, melhor eu vou te ensinar Se é porcentagem, melhor eu vou te ensinar 40% real, 60 pra tu sentar 40% real 40% real, 60 pra tu sentar 40% real, 60 pra tu sentar Pico planeta da putaria Começou a vai, vai A novinha é toda meiga A novinha é toda meiga Poi sentando na piroca Começou a bem estrelar A novinha é toda meiga A novinha é toda meiga Poi sentando na piroca Começou a bem estrelar Vou levar ela pro céu Vou fuder ela com tudo Cão em Vênus, em Marte Depois em Saturno Que ganha em Vênus, em Marte Depois em Saturno Que ganha em Vênus, em Marte Depois em Saturno Que ganha em Vênus, em Marte Depois em Saturno Que ganha em Vênus, em Marte Quando o menor manda desce que desce Quando eu mandar você quica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Vai desse jeito gostoso Vai bolando na pica Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Como é bom transar Capo tá profissional Vem, fuder no clima quente No calor de 30 graus E como é bom Fuder capo tá profissional Essa mina, ela é doida Ela faz coisas absurdas Essa mina, ela é doida Ela faz coisas absurdas É piroque encaixando na chota E é saco batendo na bunda É piroque encaixando na chota E é saco batendo na bunda É piroque encaixando na chota E é saco batendo na bunda Essa mina, ela é doida Ela faz coisas absurdas Essa mina, ela é doida Ela faz coisas absurdas Novinha, tu é sensacional Novinha, tá diferente demais Cai, cai, cai com a buceta pra frente Ela cai com a buceta pra trás Cai, cai com a buceta pra frente Ela cai com a buceta pra trás Vai, cai com a buceta pra frente Cai com a buceta pra trás Vai, capunda e bate no pau Vai, capunda e bate no pau Vai, capunda e bate no pau Rit do verão Que as novinha vai se amar Rit do verão Que as novinha vai se amar Vai, capunda e bate no pau 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 Vai começar, putaria! Te prepara, que eu vou te botar Te prepara, toda pra sentar O Pedrinho cresceu e não tem que me segurar Hoje nós bota um pouco e elas não pedem pra parar É só uma entrada que o Pedrinho vai botar É só uma entrada que o Livinho vai botar Te prepara, que eu vou te botar Te prepara, toda pra sentar Essa mina, ela é doida, ela faz coisas absurdas Essa mina, ela é doida, ela faz coisas absurdas É pior que encaixando na... Nossa cama já tá tão quente Acordei te olhando e senti Que você tá na minha vida pra fazer tudo diferente A lua nunca entende O sol sempre aparece Pra ver dois loucos, loucos Igual a gente Aguá de cu Matando a sede Nós dançando o gosto Bem doente Sem lhe capuzum Eu quero seu gul Se o bicho saborou Tu vem sentando Pulando Difícil ela parar Tu flutuando Voando Se sai do lugar Tu vem sentando Pulando Difícil ela parar Tu flutuando Voando Se sai do lugar Com ela nem preciso de cama Em todos cantos Nós se ama É que todo final de semana É baile ou noite do pijama Nós bagunçando A casa Tu Na onda C Fica Safate Whisky Aguá de cu Matando a sede Nós dançando o gosto Bem envolvente Sem lhe capuzum Eu quero seu gul Seu bicho saborou Tu vem sentando Pulando Difícil ela parar Tu flutuando Voando Sem sair do lugar Tu vem sentando Pulando Difícil ela parar Tu flutuando Voando Sem sair do lugar 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém 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 Noite chegou E o monte tá loucura Chegou com ela Pronto pra barulhar E te ver à rede Morenda doirinho Então tem essa igreja Senhora vai embora Hoje eu faço a fé Tô com a visão, tô louvindo Se não me enxergar Quero me gerar, sai do chão, bora, chão, bora Mas forte, piscina, brisa Ah, 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 ah Ah, 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 ah Outro barulho pra um alívio Tô me sentindo no deserto Hoje o calo tá sincero Pra tá de camelo eu quero pra eu relaxar Pode ser loirinha ou ruiva morena Tem que ser rapuda que ama E viva a loucura que hoje eu vou terminar Sem namorar, vem pra ficar Só de resenhar, não devo nada Se alguém falar que me viu na noite com elas Fazendo festa Não devo nada falar, tô pra te falar Elas vem se jogando arredar Se demora eu trovo uma seta Não devo nada falar, tô pra te falar Elas vem se jogando arredar Se demora eu trovo uma seta Super poderosa ela dança, ama cavalgar Vai crescer na bunda bem rápido Vai bandida entrar na onda Hoje tu não escapa Não adianta se esconder que o meu pau te acha Tô imaginando nós dois lá em casa No quarto pra sala Despertando os vizinhos em plena madrugada Gostosa do caralho Te peguei no quarto e na sala Foi sequência de vapo Foi só tapa na sua raba Toma, 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 vai dar nada Toma, 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 hoje você não escapa Toma, 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 vai dar nada Toma, 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 hoje você não escapa Que o paraíso das gostosa é o resort das Bebel As que senta, concentra, jogando a bunda lá no céu Já o leitei todas quebradas Hoje o pai tem fama de pegador Que eu tô estando o baldeiro Que a Karina o pai pegou O pai já pegou Que a Bruna já sentou Deu mole o pai pegou Que a Larissa o pai pegou O pai já pegou Que a Júlia já sentou Deu mole o pai pegou Cuidado com o nando, com o nando Te pega, te pega daqui, pega, pega de lá Não devo nada falar, tu pode falar Elas vêm, se joga na reta Se demora, trova uma seta Não devo nada falar, tu pode falar Elas vêm, se joga na reta Se demora, trova uma seta Ahn, 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 ahn Dan, 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 dão, dan, dão, dã, dão, dã, dã, dã Uh! Faz barulho! Vai ser sincero pra estar de camelo Eu quero pra eu relaxar Pode ser a orelha ou a ruiva morana Tem que ser a puta de calma Vambora, vambora Marquinho no beat Pedrinha, pedrinha Céu azul, 40 graus Piquenim, pequeninim Quando ela brota É caos no RJ Eu tô te esperando, serva no gelo Hoje vai ser daquele jeito Só pra te ver, representar Assim que você chega, linda Hoje eu quero o celular desligado Quero aproveitar o tempo que há Mas o som quer pro vizinho do lado Não escuta o nosso barulho quando começar Ah, 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 ah Senta devagar Ah, 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 ah Senão eu perco Ah, 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 ah Senta devagar Ah, 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 ah Se não eu perco Ah, 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 ah Senta devagar Ah, 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 ah Se não eu perco Ah No, bitch No, bitch Piquinha Céu azul, 40 graus Piquenim, pequeninim Quando ela brota É caos no RJ Tô te esperando Serva no gelo Hoje vai ser Daquele jeito Só pra te ver Representar Assim que você chega Linda Hoje eu quero o celular desligado Quero aproveitar o tempo que há Mas o som quer pro vizinho do lado Não escuta o nosso barulho quando começar Ah, 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 ah Senta devagar Ah, 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 ah Senta devagar Ah, 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 ah Se não eu perco Ah, 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 ah Senta devagar Ah, 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 ah Se não eu perco Ah, 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 ah No, bitch Piquinha Ah, ah, ah Se não eu perco Ah, 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 ah Senta devagar Ah, 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 ah Céu azul Oh, oh Céu azul Céu azul Faz um drink que eu balo Qualquer praia vai ser Malibu Nós pode roletar esse mundo Vem Vamos beber Tequila, sal Limãozinho Pra você chapar Fica à vontade Minha intenção É só flutuar O paraíso É o seu olhar Nós dois de giro Em qualquer lugar Acelerando numa naveira Nós dois louco Fazendo besteira Sonho no talo No último volume Acordando a cidade inteira Sei do que é capaz Não se faz de santa Se pediu agora, toma, toma Cada atitude tem uma responsa Se pediu agora, toma, toma Toma, 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 toma Céu azul, faz um drink que eu bolo Qualquer praia vai ser Malibu Nós pode roletar esse mu Vamos beber, tem que lançar o limãozinho Se com a voce eu chapar Fica à vontade, minha intenção é só flutuar O paraíso é o seu olhar Nós dois gigi em qualquer lugar Na vera Besteira Céu azul, faz um drink que eu bolo Qualquer praia vai ser Malibu Jura que nunca mais quer me ver Mas na madrugada Oi amor, cadê você? Quando eu posso pegar você A noite toda bebê Cheiros, gostoso É o que ela fala quando beija meu pescoço Cheiros, gostoso É o que ela fala quando Nós dois na rua escura Na pegada bruta Eu e seu cabelo batendo na bunda Um beijo na sua nuca Te deixa maluca Sabe que o funkeiro ferra sua postura Nós dois na rua escura Na pegada bruta Eu e seu cabelo batendo na bunda Eu e seu cabelo batendo na bunda Um beijo na nuca Te deixa maluca Sabe que o caldo ferra sua postura Ela joga o cabelo batendo na bunda Ela joga o cabelo e o DJ bota sem parar Joguei a sua mão na máquina É melhor se preparar Tiros, gostoso É o que ela fala quando beija meu pescoço Tiros, gostoso É o que ela fala quando beija meu pescoço Nós dois na rua escura Na pegada bruta Eu e seu cabelo batendo na bunda Um beijo na nuca Te deixa maluca Sabe que o caldo ferra sua postura Nós dois na rua escura Na pegada bruta Eu e seu cabelo batendo na bunda Um beijo na sua nuca Te deixa maluca Sabe que o funkeiro ferra sua postura Ela joga o cabelo e o DJ bota sem parar Joguei a sua mão na máquina É melhor se preparar É isso aí, muito barulho, muito barulho Máquina de rica Máquina de rica Música e Pedrinho É limpeza Máquina de rica Beats!